A técnica propõe o reposicionamento dos volumes faciais e a retirada da flacidez de pele, atenuando rugas e sulcos. A face é constituída por camada de pele, gordura e músculos que se estendem acima dos ossos faciais. Vamos ver agora como é realizada a cirurgia do lifting facial. Inicia-se com o descolamento da pele facial e do pescoço. É então realizado o reposicionamento dos tecidos profundos e o excesso de pele removido. Em alguns casos, pode ser necessária a associação da lipoaspiração para a retirada do excesso de gordura localizada no pescoço. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. Legenda por Sônia Ruberti